Contido, 2 contendo ali o Hang Time. Atenção! Está começando o PIC 7, largada para a Copa Leilões. Jockey Club Brasileiro largou com atraso o grilo falante. Hang Time tomou a ponta, tirou um corpo de luz, Johnny Holiday. Corre em segundo, Greencastle ao terceiro. Em quarto, vai aparecendo já tentando o grilo. Falante Atlantic Durban ainda é o quarto. Entram pela grande curva, Hang Time e Ponteiga. Johnny Holiday vai atrás dele. Quatro corpos, Greencastle ao terceiro. Em quarto, Atlantic Durban em quinto, o grilo falante. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva. E parece uma briga particular, Hang Time e Johnny Holiday. Os dois, longe em terceiro, vai passando o grilo falante. Final da grande curva, Hang Time tem vantagem. Aproxima-se da reta, contorna a curva de chegar dentro pela reta final da Copa Leilões. Jockey Clube Brasileiro, versão de potros. Johnny Holiday avança por fora. Hang Time tem vantagem. Um corpo todo, tocado, ajustado pelo Dalton Duarte. Tenta avançar o Johnny Holiday. Pisar os quatro cents. Ele carrega por fora. Por dentro, Hang Time. Por fora, Johnny Holiday. Só os dois. O terceiro vem lá atrás. É o Greencastle. Vão cruzando os duzentos. Por dentro, Hang Time. Por fora, Johnny Holiday. Johnny Holiday Green. Lá por dentro, Hang Time. Hang Time tem vantagem. Johnny Holiday em segundo. Hang Time tem vantagem. Johnny Holiday em segundo. Hang Time tem vantagem. Tem vantagem. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Levou. Cruzam a faixa final. Primeiro, Hang Time. Segundo, Johnny Holiday. E depois, Atlantic Durban. Greencastle. E por último, Grilo Falante. Anunciamos a vitória de Hang Time com Wagner Borges. Vamos aguardar o placar. Um paro sem o ataque. Do Johnny Holiday. Vem sendo um paro muito bonito. Na foto, Hang Time. Butts back na Aja Gata por Bernstein. Alessanta Maria de Aradas. Estúdio Varenga. Wagner Borges. Dulcino Guignone. Paro confirmado. Podem pagar. E o Baby Doll. Julinho quer tirar a foto sozinho.